A internet mudou o jeito que vemos publi, entretenimento e informação. Escolher o que e quando vamos ver algum conteúdo é o chip que a gente sempre quis. E pra desvendar tudo que tá nos bastidores dos conteúdos de milhões que vemos todos os dias, a Meta, junto com o Splash Wall, criou a série Meu Corre de Criador. Bora descobrir todos os segredos dessa galera? Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Meu Corre de Criador. Um talk show feito em parceria pela Meta e pelo UOL para entender tudo sobre o mundo da influência e dos criadores de conteúdo. Todo mundo sabe que criar conteúdo passou de um hobby pra uma profissão pra muitas pessoas, né? É um mercado que cresce todos os dias e se profissionalizar se tornou essencial pra que o criador conquiste seu espaço e construa de forma sólida o seu negócio sem perder sua essência. Por isso, Splash Wall e a Meta, dona do Facebook e do Instagram, me convidaram pra receber 12 criadores de conteúdo. E que vão me contar como chegaram até aqui, como é que eles estão e todos os segredos por trás do sucesso deles. Você tá preparado? Porque hoje começa o Meu Corre de Criador. Se você já é criador de conteúdo ou sonha em ter uma carreira nessa área, eu sugiro que você fique grudado nessa série, tá? A gente vai receber criadores de vários nichos e tamanhos pra que você possa se inspirar e entender melhor como funcionam os bastidores desse corre. Meu primeiro convidado é um arraso, literalmente, sensual. Tá sempre esse Baby Doll por aí. Ele é uma referência no conteúdo de comédia e faz aqueles vídeos que a gente morre de rir. Seja bem-vindo, Yarlene! Ai, Mara, eu tô chocada que eu tô aqui contigo. Eu tô chocada que eu tô nos conhecendo, gente. Chocada, duas piranhonas, chocada. Duas piranhonas juntos, tá vendo? Já começa como? Me entregando. É assim que a gente gosta. Escuta, você não tá de Baby Doll? Não, eu pensei em vídeo Baby Doll, mas como tem muito homem, eu falei assim, não, eu vou poupar a minha sensualidade, porque eu sou uma mulher que eu já exalo sensualidade sem querer, entendeu? Entendi. Eu já tenho um charme, eu já tô olhando que tu tá me olhando com cara de desejo. Eu, na verdade, tô te olhando porque eu vi suas stories agora há pouco, antes da gravação, e eu vi que você disse que você estava executiva. Tô! Você se vestiu de executiva pra entrevista. Só pra você, só pra essa entrevista. Eu falei, não, amor, eu quero uma coisa assim, empresária, executiva, mulher de negócios. Você dá muitos closes, mas em que momento você percebeu que esses closes eram uma carreira? Dá pra fazer disso uma profissão? Ih, gata, quando eu comecei a ver que nada na internet que você posta vai sumir, né? Se você posta na internet, amor, pode passar anos, vai tá lá. Então, eu acho que a gente tem que postar e ter responsabilidade. Eu acho que uma coisa que é super importante no meu conteúdo e tudo que eu posto é ter a minha personalidade dentro de tudo que eu faço, seja de um contrato, de uma publi ou de qualquer coisa. Eu acho que pra mim é importante isso. Mas em que momento você decidiu que você ia viver disso, assim? Foi por acaso? Não. Um dia um vídeo bombou e você falou, hum, já vi que aqui vou fazer sucesso, dá pra ganhar dinheiro. Não foi por acaso. Desde, ó, quando eu me lembro disso, eu tinha seis anos de idade, eu olhava pra televisão com um brilho nos olhos. É uma coisa que me enche os meus olhos. Tipo, comunicação, arte cênica, cinema, teatro. Mas eu acho que eu vi como uma profissão que podia mudar a minha vida quando eu olhei pra minha realidade e a vida da minha família, sabe? Porque na minha realidade era muito impossível e distante. Eu nunca tinha uma pessoa, meu Deus, esse fulano aqui conseguiu. A única referência que eu tinha, que é do Nordeste ao Whindersson Nunes, eu falava, olha a história dele. Mas perto de mim eu nunca tive uma pessoa que eu falava, nossa, eu posso ser capaz. Mas o que eu olhei com responsabilidade foi, eu posso mudar a vida da minha família. E foi por isso que eu entrei de cabeça. E a sua família? Minha família é tudo pra mim. Então, eu imagino, mas beleza. Você vai fazer vestibular, qualquer coisa. Sim. Quando você já diz, vou fazer artes, vou fazer música, já tem aquela família que tosse o nariz. Já. Isso não dá dinheiro. Vai fazer filosofia? Aí você chega, você não tava nem falando de faculdade. Você chega e diz assim, olha, vou viver de criar conteúdo para as redes sociais. Mas eu vou te contar o babado da minha mãe, quer saber? Quer. Eu cheguei para a mãe e falei assim, mãe, eu vou trabalhar com Instagram. Mãe, o que é Instagram, Yarlene? Falei, mãe, é uma plataforma, mas a gente posta vídeo e tá famosa, mãe. Anitta, me segue. Aí a mãe, não, Yarlene, não acredito. Aí eu cheguei com a máquina de lavar. Aí quando eu fico sem posto, ela Yarlene, Yarlene, vamos gravar vídeo, Yarlene. As coisas vão aqui pra casa. Amor, depois que ela vem entrando, ela fica chocada. Yarlene, vamos produzir conteúdo, meu filho. Você tá muito parado, hein? Depois da máquina de lavar, tudo se resolveu. Ela ama, ela é louca pelo Instagram, pelo Facebook. Você ganhou muitos parênteses, depois você ficou famoso. Ai, ganhei muito tio, muito tio. Quando a gente fez, eu acho que é da minha família. Mas de vez em quando aparece uns bonitos, eu digo, não, amor, viu? Isso aqui que é o acué da bicha. Mas quando é feio, eu falo, é da minha família. Mas aqui minha família é um pouco exótica. É, já começa pela minha mãe, né? Minha mãe é bem exótica. Sua família não é exótica, sua família é divertida. Você acha? Eu acho. Você vai voltar pra casa, você vai apanhar. Não, vou não. É normal, de boa. Olha, comparando o Yarlene antes. Lá atrás, com o Yarlene de hoje, mudou muita coisa? Muita. Você acha que ele ia estar muito orgulhoso de você hoje? Eu acho que sim. Eu acho que não. Eu tenho com toda certeza. Acho que nem dos melhores sonhos eu ia pensar que eu ia conhecer o Facebook, o Instagram. Ia estar vivendo essa experiência. As pessoas perguntam assim, ah, Yarlene, qual é o vídeo de sucesso? Eu acho que sucesso é quando eu estou com a minha família. Sucesso é quando eu consigo passar a minha mensagem. Eu acho que a minha real história, assim, o meu real sonho, o objetivo é poder contar a minha história de onde eu vim, aonde eu quero chegar. E a história de vida da minha mãe, que é uma mulher muito guerreira. Pra quem não sabe, eu sou filho adotivo, sou irmão de outros filhos adotivos. Minha mãe não sabe ler nem escrever. Mas o ato da adoção, pra mim, ela é muito importante. Porque quando você é mãe e você está lá com a criança, você tem nove meses, você já ama, tem um ciclo ali. E quando você adota, você está escolhendo aquela pessoa pra ser amada. Então eu quero muito retribuir isso, de verdade. Yarlene, o Yarlene lá do começo estaria criando conteúdo do jeito que você cria agora? Era o plano investir sempre nessa personalidade, desse jeito? Com toda certeza, porque antigamente eu não via uma pessoa como eu, exemplo, gordo, nordestino, que é expressivo, que tem vários jeitos, que fala, que usa um e é LGBTQIAP+. Então eu senti essa falta. Só que hoje poder chegar, eu como influenciador, e poder representar várias bandeiras e contar minha história é fora do normal. Eu acho que eu aprendi muito. Eu era um menino que eu não pensava em futuro. Eu achava que a vida era tipo, ah, vamos viver a vida hoje, como se fosse o último dia. E não, eu tenho muito essa preocupação do que eu posso levar pra minha família, do que eu posso trazer, qual é o conforto. Quanto você representa pra outros LGBTs que estão na mesma situação que você. Vai bater numa responsabilidade, né? Muito, e é uma coisa que eu falo muito, eu tenho um projeto com outras agências aqui em São Paulo, que eu falo muito sobre o Nordeste. O Nordeste é um lugar que ele é rico em todos os sentidos, gente. Ele é muito, o Nordeste ele é único pra mim. Ele é muito único. E a gente tem um trabalho de exatamente pegar essas pessoas do Nordeste e trazer pra cá. Tem um influenciador de lá super pequeno que eu tô trazendo pra cá, vai ficar lá em casa. A gente vai fazer vários conteúdos juntos. Eu acho que é você ajudando o outro, todo mundo cresce. Eu acho que é nisso. Então você tá dando mentoria de criação de conteúdo. Ela é empresária, amor. Ela é revolucionária, ela é visionária. É, eu tô assim, amor. Eu tô olhando. Porque depois a gata quer descansar. E a gata, hum, quais são os novos talentos? E a gata fica só rondando assim. Para, que você não tá pensando em aposentadoria ainda, não. De jeito nenhum, por favor. Quero ficar, ó. Quero ficar igual a Abby. A linda, belíssima. Em que momento você percebeu que você era um criador profissional? Olha, eu tenho... Eu até falei isso antes de começar aqui. Se eu não lotar os meus stories, todos os dias eu não fiz conteúdo. Esse é um compromisso que eu tenho comigo. Então, todos os dias eu tenho que ter postagem no meu feed. Todos os dias eu tenho que lotar os meus stories. E o meu conteúdo, ele é sobre identificação. Então, quanto mais eu faço com quem as pessoas se identificam, eu acho que elas mais me acolhem. E eu sempre coloco minha personalidade. Por exemplo, tem um camisole que hoje se tornou meu patrimônio histórico. Então, onde eu chego, o pessoal fala, Yarlene, cadê a camisola? Yarlene, cadê isso? O pessoal fala comigo como se fosse conhecido da minha família, fosse próximo a mim. Teve um episódio um dia desse, que a mulher chegou lá no meu apartamento e disse assim, ei, eu vim aqui no apartamento do Yarlene tomar um café com leite com ele. E o rapaz, não, mas quem é você? Não, eu sou seguidora dele, eu tô aqui na casa dele, eu vim tomar um café com ele. O pessoal se acha muito próximo, eu acho que é isso que é legal. E você tomou o café? Não, tomei. Vai que é uma louca. Eu fiquei, gente, o que será que ela botou nesse leite? Às vezes é só carinho, mas é assustador quando vem um nível muito grande. Eu não me acostumo, eu não me acostumo. Eu amo ser parado por criança. Por exemplo, que tem o Trava na Beleza, elas chegam falando pra mim, mãe, eu amo. E eu amo receber mãe, porque muitas das mães que me param falam que tem filho gay e que não acha que é um bicho de sete cabeças. Fala, amor, já começa que não é um bicho. Eu acho que pelo meu convívio com a minha mãe, com a minha família, vai se tornando uma coisa natural e é natural. É super natural. Você tá entendendo? Eu tenho muito orgulho de quem eu sou. Eu acho que é muito importante você dar esse depoimento, na verdade, porque eu vivi um pouco isso, né, colocando a cara na televisão, assumidamente gay. E muita gente... Você é gay? Você acredita? Nem parece. Eu não sabia, passada. Essa lantejoula daqui me obrigaram a usar. Chocada. Eu vivi um pouco disso no começo da minha carreira na televisão, porque muita gente me parava pra dizer passei a aceitar meu neto por sua causa. Ou decidi sair do armário por sua causa. Eu chorava todas as vezes que isso acontecia. Até hoje eu não me acostumo quando isso rola. Mas é muito doido quando a gente vê que a gente vira uma referência de quebra de padrões, na verdade. Porque antes a referência de gay que a gente tinha era gay da novela. E era o hétero fazendo o gay. É. A gente é gay como a gente é. E você é um gay que prova que dá pra ganhar dinheiro e ter uma carreira sendo do seu próprio jeito. Tem uma coisa que eu gosto... Seja expansivo, seja afeminado, seja de cabelo preto, seja de cabelo loiro, seja de qualquer jeito. Tem uma coisa que eu adoro falar que eu não gosto de ganhar dinheiro. Porque quando você ganha dinheiro, você se limita ao que o outro quer te pagar. Ah, você ganha, então eu te dou 10 mil. Eu gosto de fazer dinheiro. Boa. Porque fazer dinheiro, eu posso fazer proporções inúmeras do que eu quiser. E pra mim é muito doido porque eu só tenho 22 anos. Eu sou muito novo. Eu também tenho os meus desejos individuais de, por exemplo, curtir, de beber, beijar na boca, viajar. Mas eu tenho a minha responsabilidade como filho, como homem, como criador de conteúdo. Como comunicador. Como os meus contratantes. Enfim, como uma figura pública. Já tá rico? Não, mas a gente não trabalha de graça, né? A gente não trabalha de graça. Mas não vamos com números. Eu não gosto de número. Eu não gosto de falar idade. Falei 22, né? Sou cara de pau. Você mentiu, né? Não, eu menti dois anos com cara de 15. Aqui no meu corre de criador a gente tem um quadro que chama A Primeira Vez Que a gente rodou o seu feed até o começo dele pra ver qual foi o seu primeiro vídeo de comédia. Urra, eu acho que eu lembro. Seu primeiro vídeo de engraçado. Tem uma camisola já nele. Tem uma camisola nele? Tem. Olha aqui. Eu vou... A gente vai ver mais de perto aí na câmera, mas... Vamos ver junto. Gente, minha primeira casa. Eu vou falar. Foi. Ixi, onde tudo começou. Você tá ouvindo? Não, você tá falando. Você tá falando. Você tá falando. Bora, me diga. A senhora tá dando calar a boca. Não é pra falar. Não é pra falar. Tô chocada. Tô toda cagada. A senhora foi atrás mesmo, né? A senhora bisbilhotou. Acho maravilhoso, na verdade. O que significa que você não tá nesse corre e é pouco tempo. Você tá pensado. E outra coisa. E tudo eu gosto de fazer eu. Porque eu acho que você como criador... Eu como criador, eu não consigo criar nada anotado. Eu consigo criar na minha cabeça. Então eu vou criando e aqui eu vou imaginando o que tá acontecendo. E aí eu mesmo gosto de pegar a minha câmera, eu posicionar ela. Eu mesmo gosto de editar, colocar o tempo. Aí quando tem uma participação, eu escolho a parte... Tudo eu gosto de colocar meu dedo ali. Nunca tem... Ai, bota aqui uma câmera, não sei o quê. Eu gosto da naturalidade. Você bota o dedo e a unha. Do espontâneo. E aí a gente vai pra cima. Eu já tentei fazer vídeo roteirizado, por exemplo. Tipo assim, uma alta produção. E fica até legal. Mas eu percebo que quando é natural e espontâneo as pessoas abraçam absurdamente. A comédia sempre foi seu caminho, então? Sempre. Eu amo o humor. Eu acho que o humor é um ato de resistência. Nunca parou pra pensar assim... Ai, vou fazer alguma coisa diferente. Eu não vou mais fazer graça. Uma coisa que é super importante, vou falar. Que não entendi, vou parar de fazer graça. Vou parar de fazer graça e parar de fazer comédia. É isso que eu queria dizer. Você já pensou em fazer um outro caminho no vídeo? Mas tem um babado que eu vou falar aqui, que eu acho super legal. Eu acho que as pessoas nos rotulam, tipo, pelo que elas vêm. Tipo, ah, ele só é um menino de 15 segundos engraçado. Não, não acho isso. Eu acho que a gente pode... Eu acho que eu, ou você, ou qualquer pessoa, quando a gente se presta a fazer qualquer trabalho, a gente quer fazer muito bem feito. Então eu acho que eu sou também bom pra empreender, pra fazer lançamento, pra estar no ramo da moda. 15 segundos é difícil. Poder de síntese colocar as outras em 15 segundos, querido. Exatamente, amor. É muito difícil. Não é pra qualquer um, não. Mas é babado. Como é que você foi deluminando essa técnica dos 15 segundos? Ai, eu vou... Tudo que eu posto tem a ver com que... Será que eu gosto? Será que eu tô rindo? Então eu vou fazendo tudo. E, por exemplo, a minha criação vem do tempo. Então se tá acontecendo alguma coisa hoje, que deu muita repercussão, e aí eu vou, lanço, e sempre deixando a minha identidade. Mas é assim, amor. Não pensa, só faz. Tem um dilema do criador de conteúdo. Quando eles ficam muito populares, eles ficam muito ricos. Ou ganham muito dinheiro, tem uma condição de vida melhor. Sim. Como deixar aquele ambiente, que é um ambiente que popularizou você? Porque as pessoas saem da vila em que moravam, da casa em que moravam, às vezes do sítio em que moravam. Tem uma transição da vida adolescente para adulta. Aos olhos do público também. Eu vou falar uma coisa meio que... As pessoas meio que ficam pensativas. Eu não sou amigo de famoso. Não é uma realidade que eu amo e que me abrem os olhos, tipo... Ai, meu Deus, eu tô aqui com Juliana Paz. Acha ela maravilhosa, é mara. Mas eu gosto de estar com a minha família. E quando eu falo, gente... Porque tem gente que fala, ah, eu era pobre e tinha um carro. Não, gente. Eu era pobre, 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 de marrer, marrer, marrer. Se a gente não tivesse organização, a gente ficava sem almoçar ou sem jantar. Então a minha família não deixa eu viajar, eu subir... Ai, eu tô aqui... Se deslumbrar. Não, a minha família é muito pé no chão. Minha mãe, eu dou dinheiro pra ela. Oh, mãe, vai no shopping, ela eu vou na feira que sobra dinheiro pra minha cerveja. Ela é desse jeito, a minha família toda é assim. A gente é muito ligada. Mas seus fãs viram que você teve uma melhoria de vida? Muito. Por exemplo, a minha casa. Eu tive a oportunidade de comprar uma casa nova num lugar bem mais nobre onde eu moro. Só que eu nunca vendi a minha antiga, porque a minha antiga tem muita história. Eu adoro a minha rua, eu sou amigo dos meus amigos de escola, eu sou amigo de anônimo. Não sou amigo de famoso, sou colega deles. Eles me tratam super bem, aonde eu vou, sou super bem recebido. Mas eu gosto de quem tava passando, sei, de fome comigo. Eu gosto disso, de estar com minha família. Você acha que essa transição aos olhos do público... Tô procurando que você dê uma dica, na verdade. Sim. Essa transição aos olhos do público, de uma vida do começo da criação de conteúdo pra uma vida mais refinada de criação de conteúdo, com outros cenários, com acesso a outras pessoas... Ela precisa ser pensada de um jeito que não choque as pessoas? Eu acho que sim, eu acho que a gente tem que ir por degrau e degrau, sem estar, tipo, dar um passo maior que as pernas. Por exemplo, pra mim foi muito louco. Quando eu comprei minha casa, eu falei, poxa, eu saí da minha realidade de lá pra cá. Como é que as pessoas vão ver isso? Porque às vezes as pessoas chegam e falam, nossa, você mudou, hein? Eu acho que mudar é você evoluir. Eu acho que não tem como... Eu acredito que você não é o Fefito de 10 anos atrás. Graças a Deus, não sou mais bonita. Como nem o de ontem. Olha, como eu não sou o Yarley de ontem. Então eu acho que é preciso a mudança, sim, mas um passo de cada vez. Então eu fui fazendo isso. Eu fui mudando, fui colocando o meu espaço, a minha voz. Fui dizendo, oi, gente, eu existo. Oi, eu consigo fazer isso aqui. Eu consigo também chegar lá. E aí eu acho que a minha mãe merece, sim, um lugar confortável, seguro, onde ela se sinta bem. E se eu posso proporcionar isso pra ela, qual o problema, tá entendendo? Perfeito. Com quem você fatura mais dinheiro? Assim, é com publicidade dentro do Instagram e do Facebook? É trabalho pra alguma marca específica? Não, hoje em dia... Quando eu comecei, eu fazia a famosa publi, né? Que a gente faz lá, ação, pagou, tchau. Hoje pra mim não. Hoje pra mim é super importante eu vestir a camisa da empresa, como sempre vesti. Mas vestir a camisa da empresa que eu falo, da empresa notar que eu estou fazendo um crescimento. Então, normalmente, hoje em dia eu tenho sociedade. Além da minha empresa, eu sou sócio de outras empresas. Então, o meu público maior é sempre o público feminino. É o público que eu falo super abertamente. Mas uma coisa que eu gosto de fazer, como eu falei, eu gosto de fazer dinheiro. Então, por exemplo, em primeira mão, aquele meu camisola, eu vou lançar ele em coleção com o estilista daqui de São Paulo. Olha! Que é o Amis Lama. Essa é a minha peça coringa da coleção. Mas tem várias outras peças. Tem cropped, tem camisetão. E amor, vem aí, viu? Eu vou te mandar tudo. Eu quero, usa a camisolinha. Mas eu acho que quando você entra com uma marca, você tem que fazer... Oi, eu sou bom naquilo. Então, eu gosto de mostrar pra marca. Por exemplo, vamos supor, eu nunca entrego pra marca o que eles querem. Por exemplo, ah, só quero stories. Não, amor, eu gosto que ele me contrate hoje, mas que ele me contrate também amanhã. Você dá uma bonificação, você dá mais. Então, eu dou feed, eu dou stories. E, olha, eu quero quatro stories. Eu faço dez. Eu não consigo falar da marca em quatro stories. Eu faço dez, aí eu vou marcando tudo e eles amam. Eu acho que é por isso que eles gostam de mim. Ou seja, criador tem que ser um bom empresário, um bom empreendedor. Sim, e parar com miséria. E fazer uma boa relação com seus contratantes. O primeiro de tudo é relação. Não existe esse negócio de dinheiro na mão, calcinha no chão, não. Tudo acontece com relação. Acho que o poder do relacionamento, ó, é tudo. Essas são as melhores dicas que você pode dar pra quem tá começando nesse ramo? Com toda certeza. Ó, eu vou mentir. Eu não vou dizer uma coisa pra você. Se eu, eu já tô morando aqui em São Paulo, vai fazer oito meses. Se eu sair pra festa pra curtir, foi duas vezes. Todas as festas que eu vou, eu vou pra fazer relação com o povo? Eu vou pra saber quem é? Teve uma vez que eu fui pra uma feijoada, tava do lado do homem que era dono da revista Caras. E aí eu saí na revista Caras. Tudo relação. Não é dinheiro na mão, calcinha no chão. Vai conversando. Você não sabe quem tá ali, quem tá cá. É babado. Ah, olha só! Agora tá na hora de uma enrascada. Mas a enrascada é boa, tá? Gosto. Vou batizar esse quadro de resta três. Olha só. Você só pode escolher três perfis de comédia pra indicar. Certo. Só três. Simbora. Os que eu assisto, certo? Os que você preferir, os que você acha que são mais legais. Meu amigo Átila, que é lá do Ceará, pelo amor de Deus, vai ficar na minha casa. Também tem a Cate Lares, que é também do Nordeste, que é maravilhosa. Ela é super engraçada, ela é uma menina trans. Ah, outra pessoa que eu assisto, que eu sou alucinada, por favor, é o Whindersson Nunes. E se eu comecei agora, foi por causa dele. Eu acho ele incrível. Pra mim, a história de vida dele é fora do normal. Uma pessoa que saiu lá do interior do Piauí de Teresina e conseguiu o legado que ele tem, o império que ele tem, pra mim, é absurdo. Olha só. Viu? Até amanei aqui. Tem um calor, hein? Você é da comédia. Você falou que você ama o Whindersson. Você ama várias pessoas de comédia. Mas a comédia é um nicho muito consolidado no Instagram. Tem muito humor no Instagram. Tem muito perfil legal. É uma das maiores procuras na internet. É o entretenimento. É, né, amor? Viu o preço da gasolina? Tudo caro. Brasileiro tá caro. Feijão, arroz, entendeu? Na desgraça, tudo é uma graça. A gente precisa rir de alguma coisa? Já tá difícil o mundo, né? Então tem que ter os humoristas. Mas como é que você faz pra se destacar entre tanta gente boa, na verdade? Até porque quem começa agora, já começa numa desvantagem gigantesca. Porque começa comparado com você. Começa comparado com o GK. Começa comparado com o Whindersson. Com tanta gente. Eu vou dizer um negócio que eu, antigamente, eu ficava tipo assim, ó. Meu Deus, isso é só uma fase. Será que eu mereço isso? Será que eu sou bom? Será que eu sou legal? Mas a gente tem que entender você como criador, como criador de conteúdo, que o seu conteúdo é único. Só existe um Fefito, como só existe um Yarley, como só existe um você. É isso que você diz isso pra quem tá começando agora? Porque eu imagino que quem vai começar já acha que tá em desvantagem. Não, amor. Ó, teve ideias? Não pensa, só faz. Eu acho que entre tentar e não tentar, se tentar deu certo, beleza. Se tentar e não deu certo, vai servir de aprendizado. Mas entre tentar e não tentar, tem gente que não tira nem a bunda do sofá, amor. É. Bora se movimentar, ó. Sem olhar pra trás. Falar? Todo mundo vai falar. Mas eu acho que, por exemplo, eu tenho agora um compromisso com nada mais ninguém menos que comigo. E eu acho que é muito perfeito eu ter esse compromisso comigo. Esse compromisso de pensar em mim, de, nossa, Yarley, será que você gostou? Porque às vezes o outro fala, ah, eu não gostei, não sei o quê. Mas, enfim, gente, eu gostei, tá amando o conteúdo. Se não bombou agora, vai vir um que bombe. E eu acho que você é postar com aquela leveza de, tipo assim, vai postando e se divertindo com o conteúdo. Mas você é maníaco dos números? Não, amigo, porque se você for ficar pensando nisso, é horrível. Por exemplo, eu já criei um conteúdo roteirizado, que eu ia, ai, esse vídeo vai bombar. Aí chega lá, o vídeo não bomba como você espera. E aí eu vou, pego, sei lá, coloco ali na sala, vem uma ideia, o vídeo bomba. Então é exatamente isso que eu tô falando, se diverte o conteúdo. Eu acho que o criador, além dele fazer o conteúdo, ele tem que se divertir também com o conteúdo que ele posta. Porque tem a ver com aquela personalidade, com a criação, enfim. Eu me divirto com o meu conteúdo, eu acho graça. Por mais que eu não assista as minhas coisas. Você não se vê? Ai, eu não consigo ouvir minha voz. Eu vejo o conteúdo antes de postar. Postei, pronto, eu não vejo. Nossa, eu acho que é pior, na verdade, ver antes de postar. Porque você tem que ficar editando. Ai, eu vejo. É um processo. Você perde um tempo. Mas eu acho que é essencial você fazer parte de todo o processo. Porque você vai pegando toda manha. Por exemplo, eu quando faço conteúdo e alguma marca que vai editar, eu já falo. Oi, eu vou mandar aqui o conteúdo, eu já vou mandar o conteúdo cortado, direitinho, tá bom? Ai, você só faz isso e isso. Porque tem que ter a minha personalidade. Porque senão vai ficar só aquela publi padrão, formal. Oi, tudo bom? Meu nome é Yarlene. Vamos comprar meu produto? Não. Até nisso eu me preocupo. Por exemplo, quando eu tenho uma publi, pra mim é muito melhor eu trazer o meme e depois trazer a venda. Tá entendendo? Eu acho que pra mim o meu publi, ele abraça sim. O que você preenche quando você vai num hotel, aí coloca assim, profissão? Profissão, eu boto empresária, creator, eu boto modelo, atriz, atora, cantora. Eu vou enchendo tudo, amor, eu vou botando, ó. Eu boto ela, ele, elo, eu boto tudo. Elo, dilo. É, amor, eu vou jogando tudo, vou preenchendo tudo, ó. É obrigatório estar em todas as trentes pra um criador? Não, não é obrigatório. Mas eu acho que é super importante. Se você está em todas as trentes, então você é visto. O que é visto não é lembrado. Então eu acho que se é possível... O que não é visto não é lembrado. Isso, eu falei ao contrário, né? O que é visto, não. O que não é visto não é lembrado. Exato. Mas eu acho que, pra mim, eu tento ativar todas as minhas redes sociais possíveis. O Instagram é o que eu mais movimento. Eu nunca posso sumir de lá. Quando eu sumo, as pessoas sentem uma falta imensa. O meu Facebook é compartilhado com o Instagram. Então tudo que eu posto automaticamente no Instagram vai pro Facebook. E as outras redes sociais também é da mesma forma. Quantos celulares você tem? Porque eu imagino que não tem bateria pra tanto ir, né? Só dois, ó. Dois em um notebook. Um descarrega e você vai usando o outro. Aí eu vou usando o outro, é desse jeito. E quando descarrega os dois, aí eu pego o dos outros. Porque eu boto no meu Instagram logado com quem trabalha comigo. É, amor, é babado. E eu sou criador de tempo real, real time. Se eu tô aqui, eu posto. Se eu tô no banheiro, eu posto. É toda hora. Você, Yarlene. Você tá dizendo blazer rosa. Tô. Chegou a hora. Uma coisa boca rosa. Do seu momento boca rosa. Porque olha pra trás. Ai, amor. A boca rosa viralizou com o cotidiano dela colocado aí. Tu viu o planejamento dela? O planejamento, você viu? Eu fiquei de cara. Aí a gente quer saber aqui quais dessas coisas você mais gosta de saber, quais dessas coisas você menos gosta de fazer. Pra você que tá ouvindo, não tá vendo, saiba que tem um quadro aqui com algumas coisas. Eu vou falar real que eu não gosto, viu? Então bora lá. Tu gosta de marcar live? Ai, live não. Eu não gosto de fazer live. A não ser que seja uma live em collab. Eu amo, porque eu amo conversar, né? Pelo amor de Deus. Eu tenho um boca de cataca. Na época da pandemia, abria a geladeira, saiam quantas lives por dia? Bicha, pelo amor de Deus, todas eram umas 10 lives. Eu falava, gente, tô ganhando dinheiro com live. É, pelo amor de Deus. Mas eu gosto de fazer live quando é em collab. Sozinho, não. Sozinho, não. Vê a trend que você salvou. Ai, gosto. Eu amo. Porque daí você vê se ela tá repercutindo. Vê o quê, né? Quando as pessoas fizeram sua trend. Porque no Instagram dá pra ver tudo, né? Um site do Instagram mostra até o nosso passado. É babado. É babado aquele painel. Vou nem perguntar se você gosta de fechar público, se é empresário. Eu amo! Pagar boleto. Ai, eu amo. E se tem uma coisa, a primeira vez que eu ganhei meu primeiro dinheirinho, eu cheguei em casa e eu paguei uma conta de água e de luz. E pra mim foi o momento que vai emocionar ainda a minha vida, porque nada que eu faça hoje em dia vai retribuir o amor que a minha mãe tem por mim. Mas eu hoje, com 22 anos, pagar minha conta de água, de luz, meu aluguel, comprar as minhas coisinhas. Tu é doido, não tem sensação melhor. É muito grato. Gratidão, né? Ai, que fofo. Tá, publica posts. Amo publicar, adoro. Responder comentários, você responde tudo. Adoro responder DM, eu falei isso. Foi. Eu respondo mais DM do que os comentários do conteúdo que eu faço. Adoro responder DM, porque DM você fica mais próximo, conectado com a pessoa. Mas e quando as pessoas não param de se inscrever, ficam querendo saber das suas intimidades e tudo mais? Olha, eu vou dizer um babado aqui. Quando eu comecei, eu senti que as pessoas gostavam de mim pelo meu conteúdo, isso é mara. Mas depois, com o passar do tempo que eu fui me consolidando, as pessoas têm um interesse de saber aonde tu tá, com quem tu tá, que roupa tu tá, o que tu tá escutando. Eu fico chocado. Mas eu também gosto, né? Então eu sempre dou um pedacinho. Olha, eu tô aqui me falando. Celebridade. Tá, postar a carrossel do cliente e revisar contrato. Postar a carrossel do cliente é bom, porque você prospecta mais clientes, o seu público sabe com qual emprego você tá se firmando. E revisar contrato é importante. Ah, gata, é importantíssimo. Eu leio meu contrato umas três vezes. Já caiu em Arapuca? Ó, gingi, gata, chato. Pra mim, amor, tem que entrar em uma pra você aprender uma. A gente só aprende levando na cara, dizem isso, né? Mas revisar contrato é importante, porque a gente tem que saber o tempo de imagem que vamos ficar na marca, qual vai ser o tipo de conteúdo. Eu adoro revisar contrato, eu sou chato com isso. Pra gente encerrar a conversa, tem um outro quadro. O maior absurdo que eu já fiz. Qual o maior absurdo que você já fez dentro da sua profissão, assim? Coisa mais absurda que você fez pra o seu conteúdo atingir mais pessoas. Pra ganhar mais likes. Não, essa estratégia não foi minha, foi de um criador. Que ele falou assim, Arlen, bota pro pessoal reagir os teus stories. Que o Alcance vai lá no céu. E aí, uma vez eu fiz, eu falei, gente, que babado. Mas eu tenho a minha estratégia, que é sempre contar uma historinha e sempre salvar uma marca. Por exemplo, quando eu vou fazer os meus lançamentos, a minha loja, que foi a minha primeira coleção, Trava na Beleza, eu montei tipo um quebra-cabeça. Então eu salvei uma data. Então eu deixo as pessoas curiosas pra saber o que é que eu vou lançar, se é um produto, enfim. Em menos de 24 horas, a gente teve um milhão e meio de acessos no meu site. Caramba! A gente vendeu tudo, foi mara. Eu gosto sempre de deixar as pessoas curiosas. A minha estratégia é sempre contar uma historinha. No episódio de hoje, a gente se aprendeu que é preciso ser você mesmo, que ser empreendedor é muito importante, não é? Aham, com certeza. E, Ali, eu queria muito te agradecer por ter vindo aqui. Eu amei. Dessa lição incrível pra pessoas que querem ser criadores e pra pessoas que já são criadores. Eu acho, Mara. Acho que é muito importante falar sobre o assunto. Me chama que eu vou, tô aqui, conte comigo. Eu acho que se você tem um sonho de virar criador, amor, vá, se jogue, não olhe pra trás. Vão falar? Vão. E quando você chegar lá, você vai entender tudo que... Eu só agradeço tudo que aconteceu na minha vida, ou seja de bom, ou seja de ruim, porque faz o que eu sou hoje, sabe? Então, é isso. Eu passo por cima do que for pra passar, sempre com muita responsabilidade. E é isso. Invista no seu sonho e o seu compromisso é só com você mesmo. Ah, depois desse recado, o que é que eu vou dizer? Eu vou dizer obrigado a ele e a você. Eu espero que você tenha curtido esse primeiro episódio do meu corre de criador. Ainda tem mais 11 criadores pra passar por esse sofá e eles devem ter coisas bem interessantes pra falar que nem eu e a Arlen. Fica pelo All, fica pelo Facebook, fica pelo Instagram, fica pela Meta. A gente se vê muito em breve. Tchau. Tchau.